Música Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos, soa assim em um você pé ter pão Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, ursinho taçam Enquanto o sono não vem, eu só chapelo sim, você meu galão Dança também pimpão, pelo salão pimpão É tão bonita a nossa canção Manhã já vem, pimpão Dorme, pimpão, pimpão Urso folgado não tem lição Vem meu ursinho querido, ator preferido da minha estação Vou te sonhar colorido, pegando bandidos na televisão Vamos deixar o cansaço, dormir num abraço, meu velho amigão Não fique triste e zangado, se eu viro de lado e te jogo no chão É meu ursinho palhaço, seu cinto é um pedaço do meu coração Dança também pimpão, pelo salão pimpão É tão bonita a nossa canção Manhã já vem, pimpão Dorme, pimpão, pimpão Urso folgado não tem lição Dorme, pimpão, pimpão Dorme, pimpão, pimpão Dorme…